Ok galera, vamos preparando aqui, tá quase pronto, tudo pronto, pra festa de casamento aqui no Boca Dunes. Love of my life. Love of my life, ao vivo. Oh, hurry back, hurry back. Don't take it away from me, because you don't know, what it means to me. Começou a chegar as pessoas. Vamos começar gente. Daqui a pouco a noite já chega. Bye bye. Todaqui a pouco, bye.